Uma criança foi atropelada por um motociclista ao atravessar a faixa de pedestre. Nós vamos trazer agora? Vamos trazer agora então? Roda aí. Uma criança de aproximadamente 7 anos ficou ferida ao ser atropelada por um motociclista na avenida Amazonas, esquina com rua Nicarágua, bairro Nova Porto Velho, na capital. A vítima estava atravessando a avenida quando foi atropelada pelo motociclista. Com a colisão, o garoto sofreu escoriações pelo corpo. O motociclista não se feriu e permaneceu no local prestando informações sobre o ocorrido aos policiais militares do batalhão de trânsito. Populares comentaram que, mesmo com a faixa de pedestres estando em boas condições de visibilidade, muitos condutores ignoram e desrespeitam a passagem aos pedestres. A vítima foi atendida por uma equipe do SAMU, sendo encaminhada para a unidade de pronto atendimento aqui, na zona leste da capital. Olha só a situação então. Uma criança atropelada e as pessoas dão depoimento de que o local acontece mesmo com a faixa de pedestre visível, como foi mostrado na reportagem, e alguns motoristas acabam não segurando ali, não parando e a criança é atropelada por sorte, parece que não foi nada tão grave pela movimentação ali da equipe do SAMU parece estar dentro das conformidades. Então, a gente vai chamando atenção para essa questão do trânsito você que está no trânsito tenha mais atenção tenha faixa de pedestre dá para parar dá para dar uma seguradinha até porque quem está no carro está sentado, está acomodado muitas vezes no ar-condicionado então dá uma seguradinha para quem está a pé poder transitar, poder atravessar atravessar a pista com segurança então nós vamos chamando a atenção dos motoristas dos condutores para a questão do trânsito